Fala de Pá Fecha meu pescoço, já tô logo enlouquecendo Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Agora se liga no que eu vou te dizer Fala de Pá Acenda o Luz, ponto verde Eu juro nada, 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 até o amanhecer 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 Corra de Pá Eu vou ser o vício do seu som É pra soltar no baleirão, baleirão Que 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 bota é nóis Sentiu como é? Vem que vem novinho, vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo, já tô cheia de maldade Você me deixa de um jeito que nem eu entendo Veja meu pescoço, ai que loucura Agora se liga no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Agora se liga no que eu vou te dizer Coloca uma baixinha que você não vai se arrepender, viu? Assim Eu juro nada, 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 até o amanhecer Eu juro nada, 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 até o amanhecer Eu vou ser o vício do seu som Bala na baixinha Bala na divã